Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Significado dos Nomes e hoje vamos saber um pouco sobre o nome Kawani então já deixe seu like e se inscreva no nosso canal porque aqui você vai ficar sabendo tudo sobre o seu nome vamos conhecer um pouco sobre a personalidade, característica e muito mais de quem se chama Kawani então vamos lá quando uma mamãe descobre que está grávida de uma menina logo pensa no nome que dará a sua princesa, não é mesmo? e um dos nomes mais bonitos que existe é Kawani mas você sabe qual é o significado e a origem do nome? Kawani é um nome havaiano, que significa guardião de segredos pode também ser uma variação do tupi Kawan, que significa gavião e tem também indícios que seu nome significa doce perfume ele é considerado um nome que representa a força, a agilidade e a inteligência é uma pessoa confiável, tendo muito bom relacionamento nas amizades e sabe muito bem guardar segredos ela é independente, decidida e com um magnetismo invejável é uma pessoa de muito poder mas nem por isso sente necessidade de viver anunciando as suas qualidades prefere a descrição, ficar quieta, observando e tomando suas próprias conclusões preocupa-se muito pouco com a opinião alheia tem uma grande sensualidade e sabe como usá-la muito bem possui um desejo profundo de comunicar-se através da sua criatividade seja como for manifesto em sua vida sua natureza alegre faz de Kawani uma pessoa divertida e talvez por isso é provável que nunca esteja longe do público em sua essência, Kawani está aqui para expressar sua perspectiva única e ela usa sua criatividade através da auto-expressão e isso exige que se aprofunde e conheça sua própria vida emocional para poder se expressar com autenticidade é uma pessoa muito disciplinada e estudiosa e sua aparência transmite sucesso e prestígio que vem graças ao grande espírito de competição e capacidade de liderança e ela adora desafios deixe nos comentários se você se chama Kawani ou conhece alguém com esse nome e esse foi o vídeo de hoje deixe seu like e se inscreva no nosso canal para ficar por dentro de tudo sobre o seu nome tchau e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo